Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha baqueira Tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e tu não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e tu não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo É mais uma da fábrica Você tá gastando saliva à toa Tentando beijar outras portas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Numa pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção de me deletar Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Tua pasta chamada saudade Quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção de me deletar Eu quero ver você me superar Eu quero ver você me superar Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fudê com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Fora Paulista! Opens Brasil! A melhor! Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro teu pai Ele vai cair em teu riso Sua amiga mais chata Vai dizer que acertou Sua sim e família Vai perder a graça Se eu não vou Agarro o amor Não descapar Só pra garantir Vou passando aqui Até você me agarrar Até você me agarrar Ah, 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 ah Pensar nos fins bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar o guete E se sair seu clone Você entra com a beleza E eu com o sobrenome Ah, 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 ah Pensar nos fins bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar o guete E se sair seu clone Você entra com a beleza E eu com o sobrenome Juninho e César, aquele abraço Clínica, meu dente, é meu oficial Bora, Fernando Prazeres Sua amiga mais chata Vai dizer que acertou Sua sim e família Vai perder a graça Se eu não vou Agarro o amor Não descapar Só pra garantir Vou passando aqui Até você me agarrar Ah, 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 ah Pensar nos fins bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar o guete E se sair seu clone Você entra com a beleza E eu com o sobrenome Ah, 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 ah Pensar nos fins bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar o guete E se sair seu clone Você entra com a beleza E eu com o sobrenome Ah, 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 ah Ah, 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 ah ... Pensar nos fins bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar o guete E se sair seu clone Você entra com a beleza E eu com o sobrenome Pensar assim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Manda abração pra Mizzinho Produções Rodrigo Produções, abraço meus parceiros Ora, Kiririca Trios, abraço Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas bocas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Toque 10 Toque 10 Desculpa te ligar essa hora da madrugada E que o assunto é sério, não deu pra esperar É que amanhã faz um mês que a gente ficou E eu nem sou de guarda-data, logo eu que só queria ficar Sem compromisso e mais nada Olha que bagunça você deixou Oh nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você Oh nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você Só você Só você Logo eu que só queria ficar Sem compromisso e mais nada Olha que bagunça você deixou Oh nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor E vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você Oh nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor De vida de benzinho, pode apostar Que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você Oh nega, você vai ver Minha fiel, meu fechamento é você Oh nega, você vai ver Minha fiel, meu fechamento é você 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 E será que foi sorte ou foi obra do destino Que juntou você e eu não sei Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar os quatro vezes Quem me viu, quem me veio Não vai acreditar, vai duvidar Logo eu que me via na putaria, quem diria É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela Será que foi sorte ou foi obra do destino Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar os quatro vezes Quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Logo eu que me via na putaria Quem diria, quem diria se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero que eu não vim com ela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que a gente se completa tipo tampa e panela É que a gente se completa tipo tampa e panela Ela é minha e eu sou dela Acheve Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro meu E fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois anda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Alô, Zé, piscina de agosto Abraço, tamo junto É que a minha vontade Só tá Deixa baixinho, galera, cantar Deixa aí Me fale aí se vale a pena Eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois anda Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beija e depois anda 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 Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena O nome da M.P. Produções O nome da M.P. Produções É a fábrica Da Diva Alô Fernando Clínica meu desde É melhor de respeitar Manda abração pro caminhão Transformes Ativa papai Alô Bastião Varejão Eu tô aqui A jogo Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser só um lobby Ou só um atrasa Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Não vai ser lobby sério Ou só um atrasa Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Bora Gustavo, gravações, bota divulgações, tabulho divulgações Tamo junto, abraço Avisa que a pressão mundial chegou Isso é DocDance, a fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça e arroz é gostoso Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Entre o amor e a cachaça Eu já tô é bebo Bebo pelo amor de uma morena Que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico Também não me iludo Porque eu tenho mais de um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Que é o Mix Estúdio Travando tudo Quando eu tô com saudade já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Vem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou o áudio Chegou o áudio E nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando andei Nem quando andei E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando andei Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim Vou dar um grande beijo Pra todos meus fanclubes estourados Tamo junto, obrigado Bora Neto Bora Neto Sonha aqui padrona Bora Isso aqui cobra tomar cachaça macho Porque o homem que não tem uma tinta alta Pra pagar e uma mulher pra fazer raiva Ele não é um homem, ele é apenas um menino Bora médio Solidão Solidão a gente aguenta Uma despreza não Deixa uma ferida A cicatriz no coração Estou cansado de fingir Está tudo bem Você diz que ama Não amar ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima E vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir Pela razão Pela razão Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Quando a saudade invadir Quando a saudade invadir Seu coração 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 Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim Isso aqui é pra roxar e tomar cachaça, roxar e beijar na boca Avisa que a fábrica tá ativa, bora aí, ô! Eu não vou embora, na mão, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Eu ainda te quero, te amo pra boa Eu vou sentir saudade, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta, tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô, é novo O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô, é novo O teu corpo suado O teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se tende pelado, pelado, pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta Tô, é novo, pelado, pelado, pelado E a gente se tende pelado, 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 pelado E a gente se tende pelado, 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 pelado E a gente se tende pelado, 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 pelado Em nome, a mídia, a som, a loja do povo, a fábrica dos fogos Isso é Toque 10, Palavra de Amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sedimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mário Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto